Música Bom, a hora em si, agora estamos começando para o nosso segundo encontro deste seminário. Ayer falamos sobre a memória narrativa da mulher e hoje vamos falar de um tema que me parece muito importante na concepção do arte, que é a ilusão no arte. A ilusão no arte sempre foi um tema recorrente. Já no século I, Vitruvius, célebre arquiteto romano, posteriormente admirado por Bramante, Palladio e Michelangelo, se refere, em seu clássico de arquitetura, a primeira pintura griega ilusionista. Atribuída a Agatarchus, pintora ateniense do siglo V a.C., que teria introducido o sistema da perspectiva na pintura escénica do teatro. Concebida como elemento teatral, esta pintura sirviu de escenario de telón de fondo para uma tragédia de esquilo. Em castelar é esquilo, não? Claro, em português é esquilo. Ele que, na época, causou sensação entre os griegos. Um povo que, a diferença de outras civilizaciones voluptuosamente realistas, se interessava em tudo quanto se referia a a ilusão. Empezando por seus mitos e oráculos, que instavam a cada cidadão a desafiar aquela matéria fugaz, ambígua e insinuante que é a ilusão. Também Plínio, o viejo, ao narrar em suas preciosas crônicas o episódio de Seuxis, ocorrido 500 anos antes da época de Plínio, enfatiza que, em certo quadro deste grande pintor, as uvas eram tão convincentes que os pájaros, tentados por a beleza da fruta, se apresuravam a picotearlas. Tal perfeição despertava a envidia de seus companheiros de ofício, sobretudo a de Faracios, quem, não contento com aquilo, o desafiou de uma prova pública que teria de demonstrar quem era o melhor pintor. Ambos trabalhavam no mesmo taler, afanados de conquistar os laureles da vitória. Quando Faracios terminou seu trabalho, Seuxis, com um gesto generoso, mas distraído, tentou apartar um roupagem que, posto ao lado da pintura do colega, perjudicava, em seu juízo, a visão do conjunto da obra. O gesto, sabe que a pintura ele fez isso para não dificultar a visão do quadro. E nesse justo instante, Seuxis advirtiu sua derrota. A roupa que havia creído vicina à pintura, fazia em verdade parte dela, não passando de ser uma extraordinária simulação. Assim, pois, se Seuxis, antes elogiado por todos, havia logrado ilusionar aos pájaros, Faracios havia sido capaz de humilhar ao próprio Seuxis. Além disso, Seuxis, antes da sua derrota, compreendia que a figura do ninho do seu quadro, integrada na escena das uvas, tinha defeitos. Se descobre a imperfeição sua. Não havia conseguido, com a presença do ninho, ilusionar aos pájaros, fazia-los apartar-se da fruta. É um conceito muito bonito, não é? Se ele teria sido perfeito, o ninho teria intimidado aos pájaros, que não teria que vir a picotear as frutas. Assim, se Seuxis, antes elogiado por todos, havia logrado ilusionar aos pájaros, Faracios havia sido capaz de humilhar ao próprio Seuxis. Bom, isso já leído. Mas desmentindo a creencia de muitos, o ilusionismo de Seuxis e seus sucesores nunca foi um arte servil, copia ou réplica de um naturalismo artificial que impidiera o passo à fantasia. Por o contrário, foi, em sua essência, um arte que, lejos de frustrar ao observador, ampliou o radio do deseo e da acción, apelou, ante todo, a sua imaginação. Para ele, contando previamente com a poética do mirar, da mirada que se ia depurando frente ao objeto de seu aprecio, para dar inicio, depois, ao processo que auscultava o mundo. Aprendia o enigma da matéria corpórea, porque a matéria corpórea tem um enigma. Uno imagina que a abstracción é que encerra em si mesmo o enigma, mas a matéria corpórea é um enigma. Então, uma mirada que, refratada à verdade explícita, se oponía a uma rígida similitude, ao tempo que este arte reverberava e o esforço por escudriñar o horizonte visible. Dito arte, em construção, não descalificava ou simplificava o real, mas de índole ilusória, aplicando o que os italianos da Renascença diziam, o chiaro-oscuro, o jogo de luzes e sombras, realzava os sentimentos, eludia os fiascos do cotidiano, da simulação da realidade, sempre enigmática. Arrastraba em sua essência uma avasalhadora fantasia. O dicionário Aurelio, que é um dicionário muito famoso do Brasil, rico no registro das acepções, define a palavra ilusão como sonho, devaneo, falsa aparência, o enganho dos sentidos ou da mente, que faz tomar uma coisa por outra, que se interpreta erroneamente. E, além disso, também significa logro, burla, engaño, coisa efímera. Menciona ilusionismo, o ilusório, uma sequência, enfim, de ilusões que coordenam as quimeras humanas. Muito bem. O arte literário, a sua vez, seguindo essas acepções, não fugiu dos postulados ilusores. Em todas as instâncias, convive fundamentalmente com a esperança da ilusão. Isto é, com a capacidade narrativa de absorver e aceitar das ilusões venidas do mundo dos sentimentos, como premissa básica para a existência da obra de arte. A vida novelista, por tanto, tem como pilar a ilusão. em seu curso se aplicam variados recursos estéticos pertinentes ao arte de fingir, de forjar um mundo fora de si mesmo. Em as páginas da novela, La Dulce Canção de Cayetana, a palavra ilusão e seus derivados repousam com obstinada insistencia. Actuam no texto como sustentável da própria narrativa e, ao apresentar-se como matriz, obrigam a criatura literária a girar em torno de seu amplio espectro. Pode incluso dizer-se que sua esfera semântica impregna o livro e os personagens, dando igual relieve em cada pasaje a conceptos afines como declinación, decadência, decepção, desencanto. Todo é o que se pode dizer se não da esfera semântica mas é uma esfera de os conceptos. A trama da novela em síntese se concentra em Caetana, em Tio Vespasiano, em la pequena trupe de funámbulos, saltimbanques, que recorriu o Brasil exhibindo-se em pistas sua anunciada venida tras 20 anos de ausência enciende e os que haviam conhecido a ilusão de felicidade. porque Trindar era uma pequena vila, uma pequena cidade. Isso nos convoca a que se vayan ao desvão do hotel para ajudá-los a identificar entre o arrume de colchões viejos e arruinados, aquel único de valor inestimável sobre o qual em tempos passados Caetana e ele haviam compartilhado uma tumultuosa passão. Vocês podem imaginar, todos baixam e há pilas e pilas de colchões viejos arruinados, mas ele está seguro que um deles é o dos. Então, tem que buscar. Então, e não há marca, não há identificação. Finalmente, o professor de História criou por um motivo e disse este é o teu porque está o mais arruinado. Só a passão arruina um colchão. Então, isto já podem ver o que está passando. Bom, em busca do bem que não tinha por certo marca alguma de identificação, Polidoro, sempre autoritário, desafiou o instinto de Virgil, professor de História. Fato, professor de História do Brasil com a esperança de recuperar o amor de Caetana. Quem tem a melhor memória, vem comigo. Ou seja, uma memória suficiente para identificar um colchão que de verdade ninguém havia visto senão Caetana e Polidoro. Muito bem, há 20 anos. Polidoro, então, se apresa com os preparativos porque está seguro que ela virá, Caetana. E Caetana não há passado para os membros, para os amigos da Trindade, exatamente em que condições chegaria. Então, Polidoro, que era o doenho do hotel, manda restaurar a habitação exatamente como imaginava que que estive porque conseguiu que o trem que havia abandonado a Trindade voltasse a circular por a estação ao menos aquela vez. E o trem chegaria em ponto horário europeu. É irónico, a 2h17. Então, de alguma maneira esse episódio se construiu buscando efectos narrativos como se uma câmara se desplazasse com muita velocidade para captar os movimentos do tempo. Então, em rápidos desplazamentos cênicos, o trem chega e todos se colocam um pouco como slow motion caminhando em direção ao trem a ver quem seria o primeiro a abraçar a Caetana que baixaria na estação de Trindade. Há uma luta por esse afan do afeto, mas subindo percebem que a Caetana não chegou. E há uma frustração profunda e se sentam se sentam no suelo porque não havia mais sida nem nada e se ponen a comer um pedaço de um cake bolo como é? Pasta um pedaço de pastel que as prostitutas amigas de Caetana as Três Grasas e Gioconda levaram de muitas plantas para celebrar na estação entre polvos o cumpleaños de Caetana. Então, se sentam no suelo com muita tristeza e começam a comer quando subito chega o portanto do hotel Francisco anunciando que ela, Caetana, havia chegado ao hotel. mas lástima que não sei a palavra em castelhano. Havia chegado de caminhão em português é boleia do caminhão é muito bonito onde é quase uma casa e os grandes caminhões têm um espaço para os conductores que têm uma vida privada ali podem fazer tudo quase se bañar dentro do caminhão mas é uma maneira de dizer a boleia do caminhão chega ela e sua pequena trupe a partir desse anuncio todo se precipita o pequeno grupo se precipita em direcção ao hotel ao palá do hotel e todo é como lhes disse um desplazamento muito nervioso como se imitava o desplazamento da comédia do arte e enquanto isso Caetana e sua pequena trupe que de verdade eram dois mais era uma trupe de três pessoas está na pequena suite do hotel e está delante do espejo e observar se mirar a si mesma tendendo como companhia a um jovem que a acompanha sempre Balinho Balinho é um apodo que vem de Aníbal que havia na imaginação de Balinho seu nome devia-se ao grande herói Aníbal que leva os elefantes a cruzar os Pirineos muito bem graças a essa intensa teatralidade de Caetana que estabelece e seu soliloquio porque ele estabelece um soliloquio para o espejo surgem alguns temas essenciales dessa narrativa tal como por exemplo o tema da ilusão que estamos tratando mais de cerca o tema do fracaso do siglo o tema do fracaso do sueño então ele daía por as mañanas junto com a taza de Vespasiano Vespasiano defendia que o arte reposava suas estruturas e a irrestricta adhesión á realidade que o artista porventura defendiera as naturais dúdas inherentes á creación servían nesse caso para enriquecerlo e não para restringir seu margem de devaneo ou reducir sua evaluación da realidade de verdade nesse momento podemos entender que sua proposta é que o leitor ou quem se acerque do mundo do arte pode fazer com incredulidade com descrença mas em algum momento para estabelecer uma aliança fervorosa com o arte tem que suspender essa descrença e ingressar no arte pois se essa aliança não se estabelece de verdade ele não aceita o julgamento estético que o livro se propõe isso é verdade sem isso não há uma adesão ao arte ao cinema ao teatro ao livro é preciso que um creia no que está lendo no que está vivendo aunque não lhe gosta mas tem que aceitar os fundamentos e a partir da aceitação desses fundamentos dar-lhes combate ou criticá-los não? sem querer abandonar o hotel Caetano bajo a impressão de que o arte não passava de ser mera ilusão de uma realidade vagamente soñada pensava em o tio com frequência imprimia seu discurso um tono frustrante com todo referenciava ao tio mentor do arte de representar de sembrar emoções como se se tratasse de meusotes amarillos era ele quem lhe lhe ensinou a conviver com a fugacidade do arte uma experiência que equivalia a reunir os huevos e quebrá-los de um só golpe só golpe para a preparação de uma tortilha mas que ainda era ele um artífice da escena teatral defendia o princípio da representação que mascarava o cotidiano para dizer exaltado que seria demais de eles simples funâmbulos sem essas máscaras apenas simples mortais feus e banais acaso a sobrina Caetana preferiria ter dinheiro atesorado no baú em vez de ostentar encantos capazes de ilusionar a plateia Caetana havia aprendido com o tio que qualseira que como ela pisara um escenario aunque uma só vez não voltia a mirar o mundo como antes e isso se aplica também no arte quem foi contaminado por a palavra por o pensamento por as ideias por o mundo do arte o que seja é um ser contaminado infiltrado por uma maneira distinta de mirar o mundo verdade nós não temos a capacidade de avaliar quem seria um senso do universo do arte porque já habitamos esse universo seria uma alma justica incapaz de entender o que o arte é capaz de fazer ao indivíduo a história poe do tio do circo de alguma maneira porque todos eram muito pobres estou falando de fundambulos de saltibancos de alguma maneira a história desse tio e de sua gente constituiu uma metáfora dos artistas pobres que sigam resistindo uma metáfora também que se pode aplicar aos países pobres que mantém sua cultura independente como por exemplo o artesanato que hoje em geral nos países quase todos é um arte que padece de devaluación e que se está industrializando se estão fazendo artes objetos horríveis então essa metáfora também se aplica de alguma maneira se aplica aos artistas mas também aos países pobres desfalcados muito bem tivéssemos uma história, não teria tido um passado, uma trajetória, então o narrador como que necessita da ilusão implantada por Vespasiano no transcurso da novela, até para estabelecer princípios estéticos, para contar a história do arte de alguma maneira, o voragem do teatro, enfim, toda a trajetória dos homens para seu destino, e de alguma maneira Vespasiano ajuda a Cayetana a se estabelecer como personagem da ilusão, é ele quem, se pode dizer, mas outros também, talvez seja uma exageração da autora, ou um equívoco meu, ele inicia o montagem do espetáculo da ilusão, porque ele seria anterior a Cayetana, e Cayetana é quem implanta o mundo da ilusão, a ilusão como forma de espetáculo, a que vamos assistir, lendo a novela sobre a aparente pobreza da vida circense. É quando afloram a ilusão, o olvido, a poética da soledade, a poética da decadência, a poética do fracasso, a poética da miseria do arte. Hoje eu encontro já há uns 3 ou 4 anos de vida que me fascina, é a poética da miseria do fracasso, me conmueve infinitamente. E isso está aparecendo em muitos livros meus, e percebe seu poder persuasivo dessa gente, dos saltibanques, um arte modesto que ainda assim tem a capacidade de persuadir a quem seja, que a gente muitas vezes não sabe que é objeto dessa persuasão. E também se vê como essa gente se credencia ao arte, mesmo com modestos adornos, nascidos apenas da inspiração. Um papelito muitas vezes se convierte em uma cortina, e isso tem muito a ver também, de alguma maneira, com os primeiros... Bom, não falo dos conquistadores, mas falo sim daqueles como Anchieta em Brasil, o jesuita que chega a Brasil. Su propósito era fazer a conversão evangélica dos índios. Mas é um nome muito interessante, pois eu acho que é o único exemplo das Américas. E a conversão, não, o que estou dizendo não, porque... A conversão, através da teatralização da realidade. Mas o que era novidade é que ele fala e domina a maestria do tupi. Então, a ponto de ter escrito depois, preparado uma gramática do tupi. Então, de alguma maneira, eu acho que os fundamentos brasileiros estão sob a custodia desse conceito da ilusão e de uma estética carente e pobre, porque é uma maravilha, pois vocês também têm a estética da pobreza, que é a estética que é capaz de fazer crer que se está exercitando o arte através de meios tão pobres e tão escasos, que eram os fundamentos dos saltos e bancos da Idade Média. Então, se eu lhes pruebo que isso aqui, e tenho a convicção suficiente para fazer isso, de que isso aqui é um vagão, vagão, ou o que seja, vocês têm que crer, porque senão é um fracasso que se estabelece entre nós. Então, nesse sentido. Então, atores que eram herederos de uma tradição itinerante, faziam um teatro debaixo da lona, não mais que isso, mas manteniam vivo o milagre da representação, o milagre do teatro. Vocês se acuerdan quando em Hamlet, Shakespeare, quem deflagra a tragédia? Quem faz a representação para que a tragédia se deflagre? São os saltimbanques que entram no castigo do Senhor, e Hamlet pede, lhes passa algumas observações para que eles representem o que aconteceu com seu pai, pois ele naquele momento havia recebido as informações do fantasma do seu pai. Então, isso é extraordinário. que eram miseráveis, que circulavam por Europa, sem destino, sem frontera, mas eram os grandes protectores desta gente, Salimoliar, por exemplo. Muito bem. Então, muitos deles se convertiram em legendários, legendários no Brasil. 1555, muito bem. Além disso, o grupo de Caetano e o tio eram os homeros, deliberadamente postos em castelhano. Ou seja, peregrinos que vão para sua devoção. E a devoção deles era o teatro. A partir de tal eleição de Caetano, o coração, incluso descuidado, se sobresaltaria ante qualquer fiebre, levado por o esforço de llenar o vazio entre o medo e a ilusão. Ativo agente da ilusão, Vespasiano inculcava à sobrina certos principios de acentuada modestia. O melhor arte era o banal, diz ele, o que fazia sonri a um filho e um velho ao mesmo tempo. E ele, porque eles cabiam ao serviço do arte, dar nome aos sentimentos, as caras hambrientas de tantos brasileiros que se empenhavam em sonhar, que aderiam aos parlamentos que levaram à risa e ao llanto fáciles. E quando Caetano falava de abarcar a exacta dimensão do sonho, o tio murmurava, Graças à mentira, creemos nos recordos que já havíamos condenado ao olvido. Seguro ele de que os artistas cargavam a espaldas a miseria. A fortuna não era outra coisa que baúles llenos de arena. Mas, para animar à sobrina, ele assegurava que a ilusão venia junto com a claridade do dia e o primeiro sorbo de café. Terminava certas conversas dizendo, é hora de fazer as maletas, de ponermos de novo a máscara no rosto. A sobrina intuía que a invenção, selectiva e caótica que de verdade é, se engalanava de paletes, se abastecía de quimeras. Ele haviam garantizado desde a juventude que o arte do tio Vespasiano se nutria de equívocos. E ele haviam dito, ademais, que a vida, sem o testemunho narrativo do vecino, era um fardo. E não se repetiria igual fenômeno com o arte. Balinha aprendia de ela, o valor dos artistas na escala social, os únicos seres através dos quais podia observar a realidade com moldes novos. Caetana admitia incluso, com voz inhóspita, que só o relógio do arte te apretava o coração, um arte que a liberava, sem embargo, dos punteros. Não havia para ela outro modo de imaginar o sonho que não fosse o dos actos de magia. Em certo instante, punzante, garantizou ao jovem balinho que o arte da ilusão, quote, tinha a propiedade de devorar as tripas dos homens a cambio de uma visão apasionada. Esta atriz, que jamais havia pisado um escenário italiano, é a forma de teatro, não é o escenário italiano, veia o teatro como uma caverna, abrigo de leões vanidosos e sensíveis, individuos que, desde o alto do trapecio, manteniam do mundo a visão do acróbata e a iminência de executar o salto triple-sin-head. Confesou como vida, não é certo que o artista, por tradição, é o ser mais velho da Terra? Como peregrina, recorreu a pé o desierto da ilusão com arenas escaldantes. Su piel se descascaraba, levando a espalda, a guisa de caracol, a casa repleta de memórias. Não sei se... Hago uma interrupção agora, queridos? Não sei. Mis mentores se foram. O que está dizendo? Mais? Sigo adelante? Porque não estou aqui. Porque não estou aqui. Um pouquinho mais. Espera um pouquinho pelo café, então. Porque o estímulo é o café e o cookiezinho. E o diário montagem de essa ilusão, o hotel, o ciníris, que veremos depois da pensão, se trocava... Não, me equivoquei. Mientras tanto, Balinho, jovem de aspecto menudo, levava a Caetano diárias mentiras, com o pretexto de perseguir a realidade. Mire, a mentira e a realidade. E apesar de que ele havia engordado durante aqueles anos, não por isso a opulência de sua carne havia deshecido os nudos intrincados de uma fantasia que Balinho havia atado a seu próprio coração com cuerdas poderosas diariamente reforçadas. A seu lado, Caetano fabulava sobre a compreensão estética que venia adquirindo de um cotidiano adornado de plumas e de miseria. Ao fim de contas, amparados na custódia narrativa, ela e Balinho haviam cruzado o Brasil de norte a sur bajo a regência do tio Vespasiano. Como remanentes de um arte em declive, preservavam essa espécie de memória teatral. Mas agora, mirando atrás, só veiam como resultado dessa interminável aventura misterios e mortos. Pocos quedavam daquela trupe. Ano tras ano, se iam despedindo dos companheiros, incluindo a Vespasiano. Já se havia morto, não? Mais além dos nomes que quisieran darles, itinerantes, errantes, funamblos, saltimbanques, o certo é que havia emergido da Edad Media, da época em que, deambulando sem parar, someteram a Europa a fantasia de sua arte. Assim pois, Caetana se sentia heredera de um teatro escatológico, rocoso, sarcástico, iconoclasta, que havia sembrado o fraude da ilusão. Com seu modesto circo, eram usuários desse teatro improvisado. A eles havia cumprido convencer ao povo reunido na plaza só com o poder de sua atuação, com seu fracasso, com seu ar de conta, com a miseria do arte. Como artistas brasileiros, Vespasiano e sua gente visitavam um país secreto, ao longo do qual esparcían o resto de um arte oriundo de um repertório fragmentado, constituído às vezes de frases apenas de Aluísio de Azevedo, um grande teatrólogo brasileiro, ou de Molière, e de poetas anônimos, de vestígios verbales dictados por uma memória hecha girones. O alma da atriz, sin embargo, poblada de personagens espurios, mesclava essas histórias como se fosse uma escriba, e de tal modo confundía sua vida com os personagens, filhos da mentira e da simulação, que já não sabia que sendo ilusório obedecer. O certo é que, em sua mochila, havia poucos bienes sólidos. Entre suas pertenências, se destacava apenas a radiola heredada do tio, para ele, uma orquestra portátil, e, ademais, Richard, gato persa, de olhos azules, quase tão cego como Homero, e cuyo nome rendia homenagem ao cardinal Richelieu. Richelieu, não sei se vocês sabem, que foi o cardinal, que, inclusive, para nós, para quem foi lector, niño, da plaza de Vosges, dos três mosqueteros, do cardinal contra os soldados da reina, e ele tinha paixão por os gatos. Tinha uma coleção extraordinária de gatos. Não se pode dizer coleção, mas não, tinha muitos gatos. Gatos não é objeto para falar em coleção, perdonem. Mas quando se mora, ele, que era malevulo, tinha a delicadeza de deixar um testamento para as pessoas que cuidassem dos gatos. Mas parece que há uma noite de borrachia dos guardas que bebe muito e come os gatos de Richelieu. Bom, essa é a parte que não menciona na novela. Não obstante, o ingresso de Caetano e sua tribo em tal hemisfério literário, que é a novela, só podia darse em consonância com o grado de aceitação daquilo que lhes era proposto como sua pauta narrativa. Por isso, Caetano era enfática ao dizer tudo aqui é mentira, mas de boa qualidade. Deberia favorecer os sonhos e expulsar os incrédulos. Essa é a verdade. Vamos fazer o seguinte. Les deixo um pouco para que descanse e depois começamos. Ok? Acho que sim. Tchau. 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 Tchau.